Olá! A escolha dos materiais é uma parte importante do processo de projeto. No entanto, designers nem sempre escolhem esses materiais unicamente pelos aspectos técnicos ou pelas suas propriedades. Assim, em 2008, com o professor André Marques e com o professor Roberto Faller, nós desenvolvemos uma pesquisa para a criação de uma biblioteca de materiais onde os materiais são organizados pelos seus aspectos simbólicos e subjetivos. Meu nome é Celso Skaletsky, eu venho da Universidade do Vale do Rio do Sino, sul do Brasil. Estou aqui em Chicago, trabalhando com o professor Stan Hooker, do Instituto of Design, do Illinois Institute of Technology.